Quem ama de verdade quando bebe liga Se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim, nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga E que aparece que quando bebe lembra Entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga E que aparece que quando bebe lembra Entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora E pra cantar junto com Arrastão Sertanejo Nossos amigos do Tchaleira, da Lijona Tapaceco Alô Alisson, alô Arrastão Sertanejo A gente tá chegando pra beber, ligar e chorar junto com vocês Simbora! Fizemos tantos planos, mas numa noite dessas resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim, nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre o bar e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre o bar e o outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora É a Rastão Sertanejo ao vivo! Rastão Sertanejo